Inventando uma viagem Aliás eu vivo com saudade dele né gente Porque eu viajo Quando eu chego ele tá sempre me esperando Então ele vai comigo, a gente vai sozinho Deixa as crianças Mas ultimamente não tem dado pra ele ir Ele tá muito ocupado pra igreja, com o ministério Então eu não tenho dado pra ir Mas a gente vive com saudade um do outro Muito lindo isso Agora Annalice, qual a música romântica que você mais canta E que seu esposo mais gosta Gente, tem muitas que ele gosta Eu acho que desse CD aqui O que ele mais gosta é a que eu cantei no meu casamento Ah é, qual que você cantou no casamento? Ah, número 8 Você cantou no número 8 no casamento? Meu sonho Vamos ouvir meu sonho aí A música que a gente cantou no dia do casamento Gente, olha que romântica Ele cantou com você ou não? Beijo pra vocês Tuiteiros de plantão Youtube de plantão Tá